Porque aqui é Hornet rapaz! Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet E eu vou mostrar como é que o rolê ficou amarelo E é isso, essa comunidade das duas rodas é maravilhosa né amarelo Cê é louco, olha lá Pode ir, pode ir A R1000, MT09, Phaser, S1000, uma TT e uma Hornet E tem mais motos vindo lá pra cima amarelo E é assim mano, nessa comunidade de motor ciclistas As motos vão se somando, saímos em 3 motos e agora já multiplicou o bagulho amarelo É assim que funciona Vai fazer amizade em duas rodas, as motos vão se multiplicando amarelo Ih, o maluco passou reto no retorno Passou voaçando E é isso aí rapaziada, então vamos agora retornando após o rolê de boi da Hornet aqui das horas Pra um BMW velho A sorte dele é que eu não estou acelerando, eu estou esperando todo mundo Essa é a sorte desse BMW E ninguém vai falar Ah então, depois do rolê de boi da Hornet Agora estamos retornando para a nossa residência Cê é louco, vim o boi, vim o peru, vim o Ema, vim o pavão Um monte de bicho da zora velho Eu nunca tinha visto o pavão abrir as asas daquele jeito velho, que muito louco Cê viu, ele impressionou na pavoa Aí ele começou Ah que da zora, um monte de boi com um tratorzinho velho Ah é isso que eu queria pra mim, um monte de boi desse Ah que bonitinho, olha que da zora Estão almoçando Ah bom apetite boizinhos Vai lá me olhando Ah que da hora velho Ah eu vou comprar um boi e uma vaca agora Eu não quero mais uma vaca só Eu quero uma vaca e um boi Pra eles fazerem companhia um pro outro É tão bonitinho o boi velho Velho, puta eu vou ter Eu vou ter Ainda mais agora que eu dei um rolê de boi velho Da hora Dei dois nove nove com o boi Vamos dar uma aquecida nos pneus né Valenda Aproveitar aí Dá aquecida Quando os caras começam a aquecer o bagulho É porque já já o negócio vai ficar louco Já já Em instantes Ó Ixi Eu to vendo que o bagulho vai ficar louco E não vai demorar muito não velho Tô vendo que eles já vão desentrulhar os cabos Quer apostar? Olha lá, sabia Já começaram Começou E vamos lá né velho Vamos ver que a gente consegue Cadá? Cadá? Não é não Móvel? Também não é Malandro, o maluco tá puxando forte o bagulho Vamos ver o que que vai dar Eu to indo com o Japa Minha referência é o Japa Vamos lá Japa Como que vai rapaz? Dizem que o bagulho tá ficando louco Louco, louco Tá ficando louco Fornetão desempenhando o seu trabalho Vamos pegar a Bill agora Acriou a drive Minha 75 já foi Vamos lá Hornet Temos essa missão agora Ele tirou a mão Ele freou Ele freou E nada acelerou Marais Tá que brincadeira rapaz E aqui é Hornet Marais Peraí que pode aparecer um carro do nada Aí Ah das Horas Pegamos duas Horas Sabia que eu podia contar com você garota Essa é minha menina Vamo lá Curla pra direita Vamo lá Hornet Eu sabia que eu podia contar com você Vem lá a minha 75 E aí Marais Vamo lá Hornet O trabalho não acabou não Marais Droga de japonês Ele tá com táticas orientais Sabia que ele ia vir com essa pra cima de nós Vamo lá Hornet Vamo lá Chega ele Pão Droga Agora é MD que tá vindo Droga Tô mudando o trabalho dobrado Vamo lá O negócio tá louco É assim que tá bom Marais Todo mundo aguçado Anacula pegou o N10 Marais Pão Hornetão Vai me dar orgulho Marais Essa é minha moto E dessa daqui eu não troco Marais Só se for por outra Horlet Aí eu troco Baixamos uma Motor cheio Vamo embaixo É Pão Lugato Marais Isso a MD tá vindo Droga de MD danada Volta aqui sua danadinha Cê é louco velho MD tem um toque do lascão Vamo lá Vamo lá Vamo lá Hornet Temos que ajustar a mordedora de inestation Pronto Ajustado Vamo pegar o Alex Vamo pegar o Alex da curva Vamo lá Hornet Vamo lá Não pega não Dinhal Não pega não Não pega não Droga velho Se for MD Eu tô didnt Nervo 25 Droga velho O joga tá com prática da orientais Pra cima de nós Droga, droga A MP a gente mandou pro buraco Agora falta essa triumph do joga É muito arisca, velho Nossa, ele deu um bob da Hornet Caramba, hein senhorita das horas, mano E vamos embora Olha que paisagem linda, velho Que paisagem maravilhosa Moto, mais estrada Mais paisagem bonita Mais velocidade Isso aqui é maravilhoso demais Vamos lá, guarda Eu confio em você O trabalho é hard Mas a gente tem que pegar isso de a Hornet, danado Nossa, não tá dando não, velho Não tá dando não Tá de brincadeira, velho Pegar o Hornet aí é demais, velho Danado, deixa atrás em 075 E essas carenadas sempre me dão muito trabalho Droga de carenada, viu Vou te falar, sempre me dá trabalho Essas motos E eu não tô gostando nada disso Agora sim, chegou a hora MT, MT, MT Não brinca, não é E entrou a MT Cê é louco, agora eu colorei Tá começando, mano Agora o bagulho tá louco Ih, tem um carro da Porto Seguro Nessa droga Droga, cruzou pra esquerda Temos um pouco de dificuldade Mais nada que nos impeça de fazer a turma Essa curvinha aqui é boa demais Que daçora, galera Esse Hornet tá meio louco Tá de brincadeira, rapaz Oito minutinhos e virem de pura emoção, seu louco Tô ficando até rouco nessa parada, velho Tá de brincadeira, mano Que daçora, velho Esse Hornet tá saindo daçora Ah, que beleza Obrigado, Deus Por mais um dia de vida Por abençoar aí com uma segunda chance Me possibilitando de voltar Na de moto Que beleza E segunda a sexta serão compensados Vem aqui, japonês, danado MD acelerando Japonês também Droga, droga Não tô gostando nada disso Droga, droga Nossa, velho Tá tendo visão nenhuma Dos caras tão acelerando Agora sim Isso Curva é brava A gente vai pegar pela culatra Ih, polícia Vamos pra cabeça Olha lá, de novo o radar móvel Tô pegando outro lado Certo E é isso aí, rapaziada Beleza, se gostou desse vídeo Quem gostei, curta, comente Compartilhe com os amigos Que isso vai ajudando bastante No crescimento do canal Beleza, rapaziada Antes de terminar esse vídeo Eu sempre pensei que aquelas bolinhas Ali em cima fossem bola de basquete Quem pensou também Pode dar uma curtida Que eu sei que você pensou Que era bola de basquete também E é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui